Vamos para o alto chat, isso é um assalto! Aço sub, tá, tá, tá! Se vinha com o coração fechar Com medo da tristeza do passado Ó, tá igualzinho o Belo, fi Pimp assiste a batalha do Neo vs o Johnny Agora não dá, agora vocês vão ver a batalha do Pimp vs os 9 INTZ João, João Meu nome é Pimpão My name is João Meu warning é muito bom Pena que eu caí contra o Pimpão Tem, 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 tem Bote, bote Por que isso tá tão certo? Você é a pirada aqui Tomou um daninho pra você ficar garoto Você é patinho E vai que beijo Por que a gente tá tão sério? Caramba, João Guardastes? Mas quer saber? Eu vou pegar o laronguejo aqui Pô, vocês sabem o que? Tapa imundo! Não, 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 não Essa tragédia era pra ser ainda pior, velho Meu boca amaldita Ó, o cara foi top, mano Mas isso complica a situação Será que se jogando de ghost é bom pra box? A teoria era pra ser Caramba, tá 4-0, mano O pior de tudo é que o Wave no bot nunca tá boa pra juncar, velho Eu não vou vir aqui não, velho É, infelizmente tá difícil Cara, eu não consigo gankar uma Leona, velho Nossa, NA, Orne NA, Jinx Ah, não Ai, 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 papai, papai, papai O que você tá fazendo, meu filho? Tá viva, velho Como que ela ficou viva? Vem, mano O cara não tem flash, velho É pegadinho, meu top, jogando LOL, né, velho Ainda bem que eu peguei a Q, velho Eita Ah, velho Pô, mas na moral, tenho raiva desses caras que jogam de camila e fida e não faz a porra do Matiamatti, velho Puxar o Wave Cara, faz uma Tiamatti ficar dando roaming, velho Sai da lane, mano O boneco do maluco não tem Killer Wave Aí ele builda pra ficar igual um bot parado Mais um DG É, partiu que vai o DG Ó, Camille fez uma Orne, Saindra, Nuno First item, Cutelo Foda é a Jinx que eu não vou dar em cá, né O Shaco não dá mais em cá, tem alguns anos A Heito não acha que o Shaco é um assassino, então paciência, né Vamos de build off-tank Nossa, o Orne tem uma torna e meio, velho E eu focando o Orne, devia ter focado o Nuno, velho Ó, Camille Ó, Camille Nossa Nossa Nossa, nível 1v9 Ó, tipo de Baron, hein Cara, tem máscara, velho É só fazer, velho Cara, eu acho que ele tem Flash Ah, essa é a Nivea muito boa, velho Ai, velho Essa é a Nivea aí, velho Tô devendo um lanche pra ela, velho Eu nunca imaginei que eu ia Dever um lanche pra uma Nivea no meu game Me carregando, velho De a Nivea Não que eu esteja sendo carregado Mesmo porque Carregado tá sendo a Camille, velho Tudo dá truco Ah, não, velho É isso, perdemos o quarto drag Ah, velho Ah, os caras tão com o buff de água, velho O Nuno e o Orne Pra quê? Pra quê, velho? Deixa os caras com o buff Deixa os tanques mortal lá, velho Pra quê? Ah, não, a Camille não fez tiamate A minha Camille fez tiamate de segundo item, velho Ah, que pariu, velho Mano, Camille que não tem tiamate Com top pra mim Não é Camille, velho É troll Camille que não faz tiamate É troll, velho Ah, velho Olha o drag, mano Olha a alma do drag, velho Dá nem vontade de matar o cara Ela não morre Ela não morre Nossa, cancelou o outro ataque Ah, esse jogo a gente perdeu o bot, mano Eu tirei a SS dos dois bot Os caras morreram 2v2 A gente foi lá e morreu depois Nossa Nossa, vai chover Avisa a Ludmilla que é hoje Tem game Tá, agora a gente vai matar os três aqui Fazer o Baron e tem game Legal Boa, partiu o Baron Aí vamos o Baron aí logo, rapaziada Aí a gente vai formar o Inib Tudo der certo A gente vai pegar o Lancião E é isso Minha Camille tá valendo Trezinhos de gold Eu juro que se a Dix E esse maluco Matar a gente E o Team Inca Rapaziada O que vocês estão fazendo, mano? Creto, velho A Leona ali tentando parar o carro Ah, ainda não tem smite não, filho Ah, mais uma derrota Tô jogando mal, velho Não tô carregando as mulas, velho As mulas vão vir, é inevitável Mas, pô, eu não tô carregando, cara Bom, eu fiz a minha parte Eu campei uma Nami E uma Jinx Bot Com uma Leona Eu só não sei como os caras não morreram A gente tirou o flash nível 1 E depois Depois Eu vou no banho Dali, rapaziada Editor do Pimp Johnson Passando aqui pra avisar Que os vídeos da M&A 10 Estão acabando E tá vindo muito conteúdo novo Pela frente aí Temporada 2020 E é isso Não esqueça de compartilhar Eu tô aqui enrolando Por quê? Pra poder dar 10 minutos, né? Porque tem que dar 10 minutos Dos videozinhos no YouTube, né? Aí faltava pouquinho ali Eu falei, pá, pô Posso conversar com o pessoal, né? Eu tô, pô Conversando com vocês, né? Que vocês estão muito legais, né? Pô É isso aí Deixa o like Valeu, falou Ai, meu caralho